Você sabe o que quer dizer migração dos espíritos? Pois é, recentemente eu havia gravado um vídeo em que havia mencionado E claro, há outros vídeos em que eu falo sobre esse assunto Porém, devido às perguntas que foram inúmeras Aqui está então este vídeo só para falar sobre esse tema Vamos lá Quando um planeta atinge um grau evolutivo Bom, certo? Ou, nesse caso, ele começa a modificar sua vibração O que acontece? Aqueles espíritos renitentes no mal, apesar de serem inteligentes Não têm condições mais de reencarnar nesta humanidade O que acontece? Esses espíritos vão reencarnar em outro mundo mais primitivo Para quê? Para, através da sua inteligência, ajudar o progresso dessa outra humanidade Basicamente é isso, certo? Só que, claro, essa encarnação em outros mundos mais primitivos Seria como se fosse uma forma de prova e uma expiação ao mesmo tempo Por quê? É como se o espírito, então, ele estivesse deixando um paraíso Vamos colocar assim nesses termos E aí sim, através daquela, ou bem, às vezes em ambiente inóspito Uma humanidade ainda em processo de evolução Acaba muitas vezes sofrendo E esses espíritos acabam reencarnando com uma certa noção, uma intuição Certas angústias que ele não sabe explicar Mas por terem inteligência já bem desenvolvida Então eles começam a desenvolver elementos, tecnologia Naquele meio para promover o progresso Isso aconteceu na Terra há mais ou menos 5.600 anos Ou 3.600 anos antes de Cristo Que quando, então, num sistema planetário chamado Capela Num planeta desse sistema planetário Vieram espíritos, certo? Muito inteligentes E que reencarnaram aqui na Terra Para ajudar no progresso da nossa humanidade E esses espíritos, então Eles nasceram com uma certa intuição Alguns também tinham essas sensações de que perderam algo E essa sensação de perder algo, na verdade Nós fazemos uma relação com aquilo que nós chamamos de paraíso perdido Porque realmente Então vocês imaginem, por exemplo A humanidade hoje da Terra está passando por isso Imagina os espíritos que de repente já estão sendo transportados do mundo Estão nascendo, crescendo Estão lá, de repente, sei lá Na caverna, uma coisa assim De repente começam a sentir saudade Ai, que saudade do meu micro-ondas Ai, que saudade do minha pizza Que saudade, não sei o quê Né? Isso seria o quê? Como se fosse uma intuição Uma vaga lembrança Né? Do que eles muitas vezes deixaram para trás E realmente Muitos só começam a dar valor E de repente a querer se corrigir, melhorar Às vezes, infelizmente, quando perde algo Tá? Infelizmente, isso é muito comum Tá? Mas isso, então É muito comum Tá? Bom E esse transporte de um espírito De um planeta para outro Ele não é feito assim Todos eles voando, volitando, não Como eu havia explicado em outro vídeo Cada planeta Certo? Cada espírito que vai encarnar no planeta Ele vai precisar fazer ajustes no perispírito Adaptar o perispírito para a condição Daquele planeta Certo? E tem, inclusive, ajustes até moleculares Vou colocar dessa forma Tá? E esses transportes são feitos através de naves Tá? Naves espirituais Em construções astrais Vamos colocar dessa forma Para que haja o transporte de um grande número de espíritos De um planeta a outro E tem que ser nesse estado Não tem como fazer o transporte E ainda com as pessoas encarnadas Não Certo? E, realmente, já o estado de espírito É uma forma, muitas vezes, de facilitar O transporte de espíritos de um planeta a outro O deslocamento é muito mais rápido Porque a velocidade vai Que nós dizemos que é a velocidade do próprio pensamento Tá bom? Bom, então, este vídeo Eu apenas estou gravando para esclarecer um pouco sobre este assunto Como que se processa isso E a Terra hoje já está nesse estado De mudança circulatória A Terra já entrou Que nós chamamos Na quinta dimensão Nós ainda estamos tendo um prazo Alguns já estão alcançando Já a quarta dimensão A consciência Mas ainda temos um tempo Ainda pela frente Tá? E aqueles que, de repente, estão sentindo Essa necessidade Esse incômodo Vão correr atrás, então E começar a melhorar Isso também Tá bom? Tchau 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 Tchau